Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estamos aqui para mais um vídeo de experiências bizarras. Então galera, vocês estão vendo esse monte de bolinhas de piscina aqui ó, esse saco gigante, ainda tem outro saco aqui embaixo, esse monte. Aí vocês perguntam, o que será que o velhote vai fazer com essas bolinhas de piscina de bolinhas? Aí eu respondo pra vocês, galera, nós iremos jogar na piscina todas essas bolinhas de piscinas coloridas aqui e vamos ver o que vai acontecer com a piscina quando ela ficar cheia de bolinhas de piscina. E aí galera, o que será que vai acontecer? Vai ficar colorida, vai lotar, vai mudar as cores da piscina, vai ficar uma piscina de bolinhas com água. Muito louco, né? Então, se vocês estão curiosos pra saber como é que vai ser a piscina com todas essas bolinhas de piscina de bolinhas dentro, deixa logo o likezão aí, por favor, porque se vocês gostam de vídeo na piscina, deixa logo o likezão, que é muito importante, eu tô sempre trazendo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, tá? Também ativar o sininho das notificações, que é muito importante. E me seguir no Instagram, que é o primeiro link da descrição, beleza? Então, vamos lá, partiu, vamos partir pra piscina, vamos lá? Já volto, vamos começar aqui. Então, galera, vamos começar aqui com esse saco que já tá aberto, que é... Tem 100 bolinhas aqui dentro, ó, 100 bolinhas coloridas. Vamos lá, vamos começar a jogar. Vamos lá, vamos jogar as bolinhas de piscina. Vamos lá, um, dois, três e... Vamos lá, uou! Olha, galera! Hum, que bonito! Dá uma cor na piscina assim e com um papel ali sem querer, mas depois a gente tira. Olha, galera, tem uma cor na piscina, ficou uma cor bem bonita, assim, ó, já dá um colorido na piscina, mas é uma coisa diferente, né? Então, vamos lá, vamos partir para o outro saco de bolinhas. Vamos lá, a gente vai... A gente tá fechada, vamos abrir aqui. Abrindo, vamos lá. Vamos abrir aqui. Esse daqui é mais 100, é mais 100. Aqui tem 100 bolinhas também. Vamos abrir aqui. Calma aí. Muito cuidado, tesourinho aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, já vou colocar mais... Aqui tem separado cores. Vamos lá. E aí, vai lá. Mais... Mais bol... Opa. Vai. Uhul! Aí, vamos encher mais um. Mais um. Aqui está mais um. Mais um pacote de bolinhas de piscina. Vamos lá? Aqui. Vamos lá com muito cuidado. Abrir mais um pacote aqui. Opa. Foi. Vamos lá. Vamos jogar na piscina. Vamos jogar na piscina. Mais um. Vamos lá, vamos lá. Vai. Uhul! Uhul! Às vezes cai aqui no chão sem querer. Mas... Olha aí, galera, como é que está ficando a nossa piscina. É uma piscina de água de bolinhas. Piscina de água de bolinhas. Vamos lá. Vamos para o próximo pacote. Deixa eu abrir aqui. Calma, muita calma aqui que ele está apertado no negócio. Aqui está mais um pacote. Vamos abrir. Vamos abrir o pacote. Olha como é que está ficando assim. Está indo para os lados. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Uhul! Vou jogar aqui. Vamos jogar aqui. Vamos lá. Nossa, galera, já dá uma cor Diferente na piscina Já dá uma cor assim Olha como vai ficando assim Aqui Vamos lá, vamos continuar colocando Mais as bolinhas de piscina E vamos lá Calma aí que eu já vou colocar mais Mais um aqui Aqui Elas se juntam ali Elas vão se juntando E a gente vai ver como é Depois a gente vai mergulhar E vamos ver como é a vista Lá debaixo das bolinhas De cima, tá? Então vamos lá Vou colocar mais aqui, vamos lá Muita calma Pronto Vai Vamos lá Uou, se juntam aí Caiu ali Caiu pra Tá aqui Legal, agora vamos para o último saquinho Vamos pra cá Vamos pra cá Opa, difícil aqui Deixa eu botar um saquinho Aqui Vamos lá Joga aqui 3, 2, 1 e Olá 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 Agora galera Nós iremos mergulhar Na nossa piscina Cheia de bolinhas Dentro Olha A parte aqui Tá super legal Cheia De bolinhas Dentro Olha Vamos pular Dentro dela Aqui Com esse cisne Com esse cisne Aqui Vamos lá 3, 2, 1 E Olha lá 1, 2, 3 e Vamos lá Nossa Tá fazendo um barulho estranho Olha isso Tá fazendo um barulho estranho Se pular Uhul Vai pra lá Vamos ver A vista das bolinhas Lá debaixo Da piscina Como será que elas vão ficar Galera Vamos ver Deixa eu colocar elas aqui no meio Pra gente ver como é que fica Elas aqui Lá no meio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai pra lá Vai pro meio Vai pro meio Coloca as bolinhas lá no meio E a gente vai ver Como é que elas vão ficar Vamos lá Vamos mergulhar junto aqui E vamos ver Como é que é a vista Das bolinhas Lá debaixo Vamos lá 3, 2, 1 Vamos ver Galera, então se vocês gostam desse vídeo de piscinas E comentam assim Eu gosto muito de vídeo das piscinas Que eu sempre vou estar trazendo Se tiver muitos comentários desse Mostrando que vocês gostam de vídeo da piscina e tal Olha aí galera Vamos mergulhar aqui Dentro do mar de piscina de bolinhas Olha isso como é que tá Uou Muito legal hein Vai mergulha Mergulha Vamos ver lá debaixo De novo Espalhando Nossa Vou debaiar com essas bolinhas aqui Diversão na certa Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Da nossa super piscina de água Com bolinhas Né Eu ainda vou escolher o nome pra ela Piscina de água com bolinhas Piscina de Piscina com bolinhas De piscinas de bolinhas É Não sei Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E mandar sugestões pra gente Nos comentários de vídeos Que vocês querem Também não se esqueça de me seguir no Instagram Que é o primeiro link da descrição E Falou Bes Kerr Tchau Tchau E aí Tchau